Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de GXM e hoje estamos aqui trazendo um bate-papo com vocês aqui no canal. Lembrando sempre, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ficar por dentro aqui das ideias do bate-papo do canal GXM. Beleza galera? Hoje vamos falar aqui da Suzuki Vestron 250. Isso mesmo galera, essa moto que foi lançada na Europa, trouxeram ela para a América Latina. O único país que foi premiado para ter essa moto foi a Colômbia. Lá essa moto foi um sucesso de vendas e aqui no Brasil nós ficamos só observando. Pessoal, deixa eu pegar aqui uma... rapidinho aqui só para me falar um pouquinho da especificação técnica dessa moto. A Suzuki Vestron, ela... motor 4 tempo, né? Refrigeração líquida, estilo SOHC. Ela tem dois cilindros, né? Diâmetro de curso 53,5 milímetro, curso 55,2 milímetro, cilindrada 248 cilindrada. Essa moto compartilha o mesmo motor da Suzuki Inazuma. Mas não é isso que vamos estar falando aqui. Não é sobre dados técnicos dela e sim por que essa moto não veio para o Brasil. Por que a Suzuki Vestron não veio para o Brasil? Em primeiro lugar, que é a minha opinião sobre isso, que eu acho que pela análise de mercado, Brasil. Em primeiro lugar é que Brasil não tem mercado para essa moto. Brasil não tem mercado para essa moto. Você já falou logo de cara. Por que não tem? Porque, raciocina comigo. Uma moto dessa, estilo... uma moto estilo Avestron. 250 cilindrada, uma moto que pesa mais de 178 quilos, fora acessórios. E com 250 cilindrada. É uma moto pesada. Ela é uma moto muito pesada. E ela é uma moto que vai custar, se essa moto estivesse vindo para o Brasil, ou se ela vier para o Brasil, ela vai custar da Versys, da Kawasaki Versys para cima. Coisa de 26, 27, 28 mil. Até 30 mil, dependendo da situação. E, como todos nós sabemos, a Suzuki não tem interesse em trazer moto para o Brasil. Eles não querem. Eles querem ganhar muito. Eles querem vender moto de alta cilindrada que consiga faturar muito. O fato da Suzuki já ter no Brasil uma moto de uma marca de baixa cilindrada, que é a Hauju, que é uma parceira da Suzuki, que é uma marca do grupo Suzuki, na verdade, que é sucesso de venda líder na China e hoje presente no Brasil também, que vende vários modelos aí. Inclusive, um dos mais vendidos, que está no top 10 das motos mais vendidas, no estilo city urbano aí, que é a DK 160. O que acontece é, por que a Suzuki poderia trazer essa moto como Hauju? Sim, poderia trazer ela como Hauju, vender ela. Só que não tem. Não dá. Por que não dá? Porque, mundialmente, Suzuki Vestron é Suzuki. Aí não daria para trazer uma Suzuki Vestron da Hauju. Não teria nexo. Ficaria... Saía da... Como tu fala? Da família Vestron. Então, seria inviável trazer ela mais barata, para tentar pôr ela mais barata, trazendo como Hauju. Não dá. Descartado. Porque Vestron é Suzuki. E a outra questão também seria mercado. Essa moto não ia ter muito mercado. Por que? Ela ia ser uma moto... Ela é uma moto que anda menos que uma XRE, que é essa a verdade. Ela é uma moto pesada, com motor fraco. Ela anda menos que uma XRE e ia custar bem mais caro que uma XRE. E todos sabemos que XRE, por mais ruim que ela vai nas vendas, ela bate todo... É raro mesmo que ela fique com menos de mil unidades vendidas. E isso com o mercado em crise. O Brasil em crise. Então, imagina você enfiar aí, nesse mercado que tem Kawasaki Versys, que tem BMW G310, aí você enfiar uma Suzuki Vestron fraca, pesada, para vender aí para 28, 27, 28 mil a 30 mil. Praticamente, aí acho que a Suzuki viu que não compensava trazer essa moto para cá. A JTZ, que distribui moto da Suzuki e Hauju no Brasil, provavelmente devem ter feito uma análise de mercado e viu que não compensa. E aí não trouxeram. E aí essa moto não veio para o Brasil. Eu acho que... Essa é a minha opinião. Que eu acho que não pegaria também, nem se tivesse... Trago. É uma moto linda. Eu acho ela linda. É muito bonita. Mas, infelizmente, não veio para o Brasil. Não pegou. Aqui, quem gosta da Suzuki aí, ficou só na vontade. Um exemplo está aí a Inazuma, que veio para o Brasil. Não vendeu praticamente nada. A Inazuma, que é uma moto... É uma street, né? De classe lá na China, que vende muito da Hauju. E no Brasil não pegou também. Porque a Suzuki Inazuma 250 não foi. Mas é isso aí, galera. Mais um bate-papo aqui no canal, falando sobre o Suzuki Vestron 250, que ficou só na vontade. Não veio para o Brasil. Gostaria muito de ver essa moto de perto, né? Quem sabe um dia eu venho na Colômbia, encontro uma rodada por lá. Ou algum colombiano que vem viajando por aqui, e a gente se encontra aí nessas estradas, né? Mas é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!